Salut et bienvenue, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso aquecimento de hoje, cronograma matador pra você ativar o seu francês, faltava eu colocar aqui, agora está hoje, é justamente disso que a gente vai falar, se você quer falar francês com confiança, com naturalidade, você tem acompanhado talvez as nossas aulas de aquecimento, se você não acompanhou elas ainda estão disponíveis, aula 1, aula 2, essa é a terceira aula, e ao longo dessa semana toda, a gente está se preparando pra realmente começar a semana que vem, a semana do nosso evento de ativação do francês do jeito certo, com o pé direito, pra dar tudo certo e pra você realmente falar francês em seis meses ou menos, se você seguir esse passo a passo, tanto dessa semana, e principalmente o que eu vou te mostrar o passo a passo da semana que vem, não tem falha, só que é claro que quem participa do aquecimento já sai com uma vantagem, né, pra conseguir realmente falar. Então, bienvenue, hoje a gente vai dar mais um passo rumo à sua ativação do francês, afinal esse é o único caminho, ficou caminho, meio espanhol, mas é caminho possível se você quer falar francês com confiança e com naturalidade, nesses seis meses ou menos. Por que eu falo que é o único caminho? Porque não adianta você decorar 10 milhões de verbos, não adianta você ficar na frente do espelho treinando pronúncia, não adianta nada disso se você não trouxer o francês para o seu dia a dia, se você não colocar em prática, se você não ativar os seus conhecimentos da língua francesa. Eu sempre gosto de falar que, assim, a gente tem esses livros que você vê, assim, atrás de mim, eles são informação. Se eu leio esses livros, eles só vão se transformar em conhecimento se eu fizer alguma coisa com eles. Com o francês é a mesma coisa, você pode ver um monte de informação de francês, passando pela sua timeline, passando no seu Instagram, no seu YouTube, enfim. Mas se você não fizer algo com essa informação, essa informação não vai entrar no seu corpo e fazer uma mágica, sabe? É a sua responsabilidade aí. E na aula de hoje, então, você vai sair da aula de hoje com um plano de ação para que essa semana de hoje, que deve ser quarta-feira quando você está assistindo, a não ser que você tenha assistido outro dia, mas em teoria deve ser quarta-feira. De hoje até o início do nosso evento, você consiga, então, trazer o francês para o seu dia-a-dia, de uma forma leve, de uma forma prazerosa e que não vai ocupar muito tempo. Então, se você é daquelas pessoas como eu, que é muito ocupado, que tem 10 milhões de coisas, que tem oito filhos, eu não tenho oito, né? Tenho um mês, um segundo por mês. Mas se você tem muita coisa para fazer, muita responsabilidade, você não precisa ficar preocupada, preocupada, achando que, ai, eu não vou conseguir. Isso é para quem tem tempo, tá bom? Isso aqui não é para quem tem tempo, isso aqui é para quem quer falar francês. Então, você partiu. Quem eu sou? E aí você tá vendo que cada dia eu te conto um detalhe a mais. Eu sou professora de... Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, franco-presineira, professora de francês há mais de 15 anos. E eu criei o método do francês ativo, esse método que já fez mais de 10 mil pessoas falarem francês com confiança e naturalidade nesse tempo curto de seis meses. Eu sou apaixonada por fazer você virar um expert, uma expert da pronúncia do francês. E outra coisa, eu destravo a sua vergonha de falar francês. Porque eu sei que tem muita gente por aí que morre de vergonha. Ah, eu não sei se eu consigo falar porque, ai, que vergonha, começa a soar frio. E se esse é o seu caso, saiba que eu adoro poder fazer parte da sua vida e poder destravar essa vergonha. Lembrando que essa semana a gente tá trabalhando quatro coisas, né? Mentalidade, conhecimento, prática e ação. E se tem uma coisa que a gente vai fazer hoje, é ação. É fazer você entrar em ação. Você não vai ter desculpa nenhuma. Não vai ter como você me falar assim, ai, eu não sabia o que fazer. Não. Eu vou trazer aqui desenhadinho pra você o que você vai fazer dia a dia pra trazer o francês na sua vida. E aí, bora lá. A gente sempre tem um mantra da aula, resolvi hoje colocar em francês, né? O nosso mantra é daquela música, assim, ó, um passo à frente e você já não está no mesmo lugar. E é muito importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente acha, a gente até conversou sobre isso na aula de ontem, que a gente precisa dar dez bilhões de passos à frente. E que só assim é que a gente vai servir pra alguma coisa. Eu só falarei em francês no dia que eu falar tudo em francês. E essa não é a verdade. Você precisa só dar um passo pra frente. E aí você já não tá no mesmo lugar. E aí dar o próximo passo fica mais fácil. Como é que a gente fala isso em francês? Um passo à frente e você não é mais no mesmo lugar. Vou falar rapidinho agora. Um passo à frente e você não é mais no mesmo lugar. Eu posso falar esse S ou eu posso não falar. Fica opcional. Um passo à frente e você não é mais no mesmo lugar. Um passo à frente e você não é mais no mesmo lugar. E é isso. Então, dá uma olhada. Você pode repetir aqui várias vezes esse trechinho. Escreve essa frase. Ah, já fica essa dica. Escreva essa frase no seu caderno em francês e em português. Que já é uma ótima frase pra você treinar uma das coisas que eu vou te mostrar até o final da nossa aula, que é o nosso cronograma. Bom, Elisa, mas e se eu não fizer cronograma? Tô aqui assistindo sua aula, mas eu não vou fazer cronograma. Não vou. Então, antes de mais nada, vai ou não vai fazer cronograma? De qualquer forma, se inscreve aqui. Não só no canal. Mas se inscreve no evento se você ainda não fez isso. Porque vai... Os dias vão passando. O evento vai chegar. O evento vai passar. E se você não fizer isso agora mesmo, é capaz que você acabe perdendo a sua chance de ativar o seu francês. Nosso evento começa na segunda-feira. Ele é 100% online, 100% gratuito. E pra você se inscrever gratuitamente, abaixo desse vídeo, tem uma descrição do vídeo. Tem um botãozinho lá pra você ler mais detalhes. E aí, tem uma descrição... Tem um link. Você aperta nesse link. Vai abrir uma página onde você vai deixar o seu nome e o seu e-mail. E pronto. Vou olhar. Você já vai estar inscrita e inscrito. Tá bom? Então, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Ai, o que eu fiz? Pronto. O que acontece se você não tiver um cronograma? Se você for rebelde, não quero criar um cronograma, não vou criar um cronograma, não gosto de cronograma. A tendência, e aí eu vejo isso, ó, há mais de 15 anos acontecendo na minha frente. Todo mundo que não tem cronograma faz exatamente o que eu faço com esporte. Sabe o quê? Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Ai, amanhã eu vou estar um pouquinho mais tranquila, eu vou fazer. Aí, a gente não se planeja. Você não se planeja. E essa ideia de que quando você tiver tempo, acaba que esse tempo nunca aparece. Porque não sobra tempo na vida de ninguém. Todo mundo tem 24 horas. Você também tem 24 horas, eu também. Então, você fica sempre deixando pra depois, pra depois, pra depois. Um dia que for mais cômodo, mais confortável, que tiver vontade. E aí, você entra naquele ciclo horrível da procrastinação. Que vai sugando toda a sua energia. E que vai fazendo com que você nunca realize o seu sonho, o seu objetivo de falar francês. E aí, saiba disso. Aquilo que não é prioridade, não acontece. Por quê? Tenho aqui uma frasezinha. Cadê? Não acredito que eu não pus essa. Vou pôr agora. A minha frase de efeito, que eu sempre uso, não é... Vamos ver se vocês sabem. Não é mágica. É... Método. Não é mágica. É método. Não existe nenhuma mágica pra você falar francês. Filme do Matrix, que colocava um negocinho na cabeça e saia falando todas as línguas. Infelizmente, ou felizmente, pra mim, não é... Não existe, tá? Não vai dar pra você falar francês por mágica. Você vai ter que fazer alguma coisinha. Só que esse alguma coisinha que você precisa fazer, não precisa ser chato. Eu vou te provar isso hoje. Então, manda aqui um comentário pra mim. Escreve bora, escreve vamos, escreve alguma coisa pra me mostrar que realmente você vai aplicar o que eu vou te mostrar. E que você vai ter um cronograma, né? Esse cronograma da ativação, e aí, hoje a aula é rechada de coisa pra você escrever aí no seu caderno, pra nunca mais esquecer. Qual que é o erro das pessoas? Ah, vou fazer um cronograma, aí eu vou estudar, tipo, um tempo verbal um dia, outro tempo verbal outro dia, outro tempo verbal. Começa a colocar um monte de regra gramatical, de verbos, de essas palavras esquisitas. Só que, na verdade, o seu cronograma, ele tem que estar pautado nas quatro competências de um idioma. Quais são essas quatro competências? Ler, ouvir, falar, escrever. Qualquer pessoa que queira falar um idioma, ela vai precisar ler, ouvir, falar e escrever. E com o francês, isso é ainda mais forte. Eu vou te provar isso na nossa semana que vem. Não lembro mais se é na aula um ou dois. Mas nas duas, nas três aulas, eu vou te provar isso. Mas você tá vendo aqui que eu coloquei ler, ouvir, falar e escrever, né? Na tela, e que tem duas cores diferentes e duas linhas. Primeiro, duas linhas, deixa eu explicar. Então, tá em português e em francês. Ler, em francês, a gente fala lire. Ler, repete comigo. Ler. Ouvir, a gente fala écouter. 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 Falar, a gente fala parler. 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 Com esse Rzinho aqui. Que eu vou te ensinar a fazer na semana que vem. Tem que guardar, ser elegido o bolo, que é esse ano que vem. Escrever, écrer. Écrer. Esse, então, cheio de R, né? Écrer. Écrer. Já me manda aqui nos comentários qual das palavras você achou mais desafiadora para falar. Ler, écouter, parler ou écrer. E agora, vamos entender por que a Elisa colocou aqui umas cores diferentes. Bom, a gente tem duas competências que são mais receptivas. Que são mais passivas, de alguma forma. Eu não preciso me esforçar muito. Eu recebo aquela coisa em francês. Por exemplo, quando eu leio, eu não estou produzindo francês. Eu estou recebendo. Estou decodificando lá as letras, mas eu estou recebendo francês. A mesma coisa acontece quando eu escuto francês. Então, eu estou recebendo francês. Então, isso que está em verde, verde, limão, sei lá, são as competências receptivas, tá? Aquilo que eu recebo. Muito importante você ter contato com isso. Só que o que acontece? Muita gente só tem esse tipo de contato com a língua. Só lê e só escuta. E não faz as outras duas coisas. O que são essas outras duas coisas? São as competências ativas, produtivas, em que você precisa produzir o francês. São elas, falar, parler. Então, quando você fala, você tem que pensar e falar em francês. E écrire, é escrever. Então, a gente precisa entender que esse seu cronograma, não basta ele ter só duas dessas coisinhas. Ah, eu só vou ler e ouvir um monte de francês e eu vou sair falando. Não tem mágica. É método. Também não basta você só querer falar e saber escrever, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar essas quatro competências em conjunto. Como que a gente trabalha em conjunto? Primeiro, você tem que ter percepção de que elas existem. Segundo, no seu dia a dia, você vai tentar trazer algum elemento de cada uma delas. É verdade que algumas coisas, algumas pequenas tarefas, bem pequenininhas, elas podem trazer mais de uma competência. Por exemplo, se eu tô lendo em voz alta alguma coisa. Eu estou lendo e eu estou falando. Tô fazendo as duas. Então, a gente consegue otimizar o seu tempo fazendo coisas que façam as competências serem cruzadas. Ou uma, aprimorar a outra. Uma, ajudar a outra. Aqui eu dei um exemplo, mas vamos lá, que eu desenhei aqui certinho pra você. Bora lá. Olha só. Cronograma de ativação. Coloquei os dias da semana a partir de hoje. Hoje é quarta-feira, em francês a gente fala mercredi. Mercredi. Talvez esteja meio pequenininho aqui. Deixa eu pôr assim. Não vai dar pra pôr assim, porque aí você não... Bom, quando chegar nessa parte de baixo eu tiro, tá? Então, primeiro, eu coloquei assim, ó. Cada dia. Isso é uma sugestão. Você não necessariamente precisa fazer isso que eu escrevi. Você pode fazer isso, mas não precisa fazer isso. Uma dica aqui, rapidão. Se você tá no seu celular, vira o celular de ladinho pra imagem aumentar. E, se possível, assista a aula do seu computador, da sua televisão. E já fica uma dica pra semana que vem. Assista a aula, se possível, pelo computador ou por alguma tela maior do que a do seu celular. Por quê? A tela do celular é maravilhosa quando a gente não tem outra opção. Tá? Então, se não tiver outra opção, tá tudo ok se assistir pelo celular. Mas se você tiver outra opção, prefira o computador, que você vai conseguir se concentrar melhor. E você vai conseguir ver melhor o que tá escrito na tela. E na semana que vem vai ter bastante coisa que você precisa enxergar. Então, vou voltar aqui. Então, nada mais eu fiz do que criei todos os dias até domingo, né? Vou falar pra você os dias. Então, mercredi, que é quarta-feira. Jeudi, quinta-feira. Vendredi, sexta-feira. Samedi, sábado. Dimanche, domingo. Coloquei ela cada um dos dias. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. E coloquei as quatro competências. Ler, ouvir, falar, escrever. Ler, recuter e crer, parler. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá? Mas eu tentei colocar que todos os dias você tenha uma coisinha pequenininha de cada uma das competências. E isso vai fazer com que você ative muito mais o seu francês do que você só ficar em uma competência. Só ouvir francês. Só ler francês. Você merece mais. E isso aqui não vai tomar muito do seu tempo. Vou te provar. Primeira coisa que eu te sugiro fazer hoje. Pega e escreve Le Monde, que é um jornal, um dos maiores jornais da França. Aí você vai tentar ler um artigo. Será que eu consigo? Você não vai ler o artigo pra entender o artigo. Você vai ler o artigo pra reconhecer palavras. Quais são as primeiras palavras que você reconhece? Depois, você vai escutar uma música. E já coloquei até aqui que música. Então, é só você digitar. Alors, on danse du Stromay. Será que você vai gostar dessa música? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí, eu quero que você escute essa música tentando perceber. Será que eu reconheço alguma coisa? Ou nada? E não tem problema se você não reconhecer nada nesse primeiro momento. Aí você vai tentar escrever três palavras que você descobriu hoje. Pode ser da aula que a gente tá tendo. Pode ser do material que você entrou em contato. E depois, falar. Como é que você vai falar? Você vai ler em voz alta as palavras e escrita pelo menos uma frase. Hoje, nessa aula, você já viu algumas frases. Então, vai fazer isso aí. Quinta-feira, o que você vai fazer? Você vai ler a letra da música do dia. Qual é a música do dia? Você vai escutar a música Je Veux. Tá escrito com Z. Gente, não é assim. Peraí, que ficou escrito errado. Je Veux, tá? É com X. Je Veux, da cantora Zaz. Aí você vai ler a letra e ouvir a música. Olha que legal. Pode até cantar, se quiser. Você vai escrever três palavras que você aprendeu hoje. Sempre eu cujo a mesma coisa. E você vai falar em voz alta essas palavras, uma frase. Vai cantar o que você achar melhor. E aí, cada dia, eu cujo aqui uma proposta. Lembrando, é uma proposta. Você não necessariamente precisa seguir. Arrisca isso aqui. Pode ouvir outra música. Então, eu coloquei na sexta-feira, eu coloquei a música Tous les garçons et les filles, da cantora Françoise Ardia. Uma música mais antiga. No sábado, eu pus a música Balon Stonquat, da cantora belga Angélia. Porque na Bélgica também se fala francês. E no domingo, estou falando dos dias errados, mas no domingo, eu coloquei a música Je Vol, da Luana. Ah, Elisa, mas eu quero ouvir mais de uma música por dia. Maravilha, escuta mais de uma música por dia. Mas foca em trazer as quatro competências com pelo menos uma delas. Leia a letra, escute a música, cante junto, escreva as palavras que você aprendeu, ou uma frase que você gostou. Ou as palavras que você reconheceu. Porque pode ser também que você... Tudo pareça novo. E aí, se tudo parece novo, você coloca lá quais são as palavras que você reconheceu, que são bem parecidas com o português. Isso já vai fazer com que você esteja em ação. E lembra que a gente tem falado sobre como estar em ação vai fazer toda a diferença pra você? Então, lembrando, estamos aqui no nosso... Ih, ficou a aula dois. Aquecimento do evento. Essa é a nossa terceira aula do aquecimento. A gente está buscando trazer o francês pra sua vida. Esse cronograma vai te ajudar demais a isso. Já na segunda-feira começa o nosso evento, onde eu vou te mostrar o passo a passo pra você falar francês com confiança e com naturalidade, em seis meses ou menos. Coisa que muita gente não acredita, mas é só fazendo pra você descobrir os resultados. Aí você vai precisar colocar em prática pra, claro, viver a vida que você deseja, graças ao francês. Bom, mas espera. Não acabamos. Você sabe que eu sempre gosto que você termine com alguma coisa de francês. Então, eu vou te ensinar a falar que você gosta, que você adora, que você não gosta ou que você detesta as músicas que você vai ter ouvido ao longo dessa semana. Então, pra falar que você gosta de alguma coisa, você vai falar gema. Por exemplo, eu gosto das músicas. Gêmea les chansons. São canções, né? Com letra. Gêmea les chansons. Gêmea les chansons. Presta atenção, porque a gente usa esse gema que parece eu amo, mas significa eu gosto, tá? Depois, se é mais do que isso, se você ficou encantada, encantado com as músicas, você vai falar j'adore les chansons. Presta atenção, porque quando eu tô falando de coisas, de experiências, não de pessoas, mas de coisas, experiências, j'adore, que nem o nome do perfume, é mais do que gemo, tá? J'adore les chansons. J'adore les chansons. Agora, se você não gostou das músicas, tá tudo bem. Ou de alguma delas, tá tudo bem. Você vai simplesmente falar je n'aime pas les chansons. Je n'aime pas. O non-gosto. Je n'aime pas les chansons. E se você detestou as músicas, eu espero que isso não tenha acontecido, mas pode acontecer. Ainda assim, você é capaz de falar francês. Aí você vai falar je déteste les chansons. Je déteste les chansons. Então escreve essas quatro frasezinhas aí, e você vai me contar, né? Por escrito aí, esse pode ser um desafio de escrita também ao longo desses dias. Quais são as músicas que você descobriu que gosta, que não gosta, que adora, ou que detesta em francês. E com isso, a gente vai ativando o seu francês. Aos pouquinhos, em doses homeopáticas mais efetivas. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me procure em todas elas. Instagram, Facebook, TikTok. Eu chamo Avec Elisa em todas elas. Então fica fácil. Avec significa com. Com Elisa. Avec Elisa. E se você ainda não se inscreveu no evento, não perde mais tempo. Porque tá chegando o dia. E você vai descobrir esse passo a passo pra falar francês com confiança e naturalidade. Em seis meses ou menos. O link está abaixo desse vídeo, na descrição. Merci beaucoup. Bisous. Et à très bientôt. A gente se vê amanhã. Porque amanhã tem mais uma aula sensacional pra gente aquecer os motores. E cada aula é uma nova surpresa. Gros bisous. Tchau.